Salve, salve família, boa pra nós Aê, estúdio made em favela DJ Gang tá com nós, certo? Certo MC TG, Biauzote na voz Música nova vai vir assim, chama TG Ó, ó Eu sei que o mundo hoje tá cheio de maldade Mas eu tento buscar o pai de coração Quero dinheiro melhorar pra minha família Quero investir no meu barroco, meu som Desde pivete eu tô focado nas minhas letras Sempre fui fascinado por composição É sempre o beck, o caderno, a caneta E de repente já tá pronta a minha canção A melodia viajando na minha mente Foco no sonho que eu tô consciente Dia da favela, moleque infeliz, gente Bola mais um do verde Mas de foguete, fumaça na mente Os bico não entende Que comigo é só quem acrescenta Cês num corra com a gente Minha mãe falava pra arrumar o trampo decente Que eu precisava pra ser um cara a resposta Eu nunca mais vou ser lagarto de patrão, não E nem ganhar uma onça Eu vou com o fogo, sei que meu som é responsa Deus é comigo e sei que vai me abençoar e vai E os invejosos vão ficar de boca aberta Quando do nada o nosso som estourar A melodia viajando na tua mente Te deixou inconsciente A novinha ficou indecente E nem colava com a gente Ela veio falar que nós tá diferente A danada se sente Ô piranha já deu sua cota Fala na frente A melodia viajando na minha mente Logo no sonho que eu tô consciente Sou cria da favela, moleque inteligente Bola mais um do verde Mas de foguete, fumaça na mente Os bico não entende Que comigo é só quem acrescenta Mas se não colar com a gente É um lugar Tamo junto É nóis de ideia Faz parte É nóis